Eu não vou, eu não vou acabar presa, sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Você já viu algum rico que parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Você vai pra cadeia sim, Norma. Em que eu, pessoalmente, tenho que colocar você atrás das grades. Você vai pra cadeia. Guilherme, você! Guilherme, 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 Guilherme.